Somos sobreviventes do Terminus Quando tudo se perdeu, nós saímos de dentro de um container E na correria, no meio de fugir dos jumbis Fomos encontrados por Daryl E começamos hoje com esse que eu... Mano, por enquanto tá sendo o melhor jogo de Walking Dead E grátis que eu já vi Tá, então é um jogo grátis de Walking Dead Pra todos os celulares É, só você procurar, beleza? E eu acho que a partir de hoje, todos os dias às 11 horas Traremos vídeos mobile, ok? Eu espero, este é o plano Não sei por quanto tempo eu vou conseguir seguir ele Mas o plano é que todo dia eu consiga trazer vídeo mobile Às 11 horas da manhã Eu acho um horário bom Porque você que tá no trampo pode sair na hora do almoço aí E baixar ele e jogar no segundo turno do trampo Você que tá na escola pode baixar pro dia seguinte Ou você que tá indo pra escola à tarde Você pode baixar, ir pra escola, ir no lugar de pistacionar E jogar videogame É assim, né, velho? Aqui a gente não recebe verba pública Então a gente fode a escola... Tô brincando, gente Tô brincadeira Vamos lá, então Pra uma partidinha De... Walking Dead No Man's Land É um jogo oficial da EMC Para celulares, certo? E estamos aqui, então, com o Walking Dead E o comecinho ali rolou um tutorial Só de como fazer o PVPzinho A lutinha E eu pulei essa etapa Build a Farm Plot Mas a gente vai aprender juntos aí Como é que funciona esse joguinho Então, primeiro de tudo A gente precisa colocar Esse aqui é o nosso acampamento Onde eu quero colocar isso aqui? Eu quero colocar ele bem aqui No can... Puta, aqui tá, acho que tá maneiro Tá, pô, mas aqui dá Beleza, tá bem no cantinho E a gente construiu aí o que é o Farm Plot Que eu acho que é como a galera vai conseguir Comida Grab to Supplies Pegue esses suprimentos Então, se eu clicar aqui A gente vai aprender juntos, tá, mano? Eu ainda não sei jogar Não é seguro aqui pra ficar a pé Você precisa de algumas rodas Pra andar por aí Use o Supplies Pra arrumar um carro Ok Então a gente vem aqui no Shop Mission Car E a gente paga com o Supplies É isso? Hum, é isso Ali estão os tomatinhos ali em cima São os suprimentos que eu tenho Com ele eu construo E agora eu posso me encontrar O carro da missão E eu posso me encontrar Com o driver Ele tá aqui, mano Esse é o nosso acampamento Essa aqui é a visão do acampamento O jogo é muito complexo Ele é bem legal Até pra ser o celular Tem uns gráficos bem bonitos Algumas pessoas... A gente tem que voltar pro Terminus Eu tenho amigos lá Que podem estar trancados A gente não pode deixar eles morrerem de fome Daí eu consigo desbloquear o Daryl 50 vezes a cartinha do Daryl Então vambora Vamos aceitar esse job aqui Eu clico em Missões Capítulo 1 A gente tem que lutar O nosso caminho de volta Beleza A estrada tá cheia de walkers E a gente tem que limpar Cada passo que a gente der Então a gente clica aqui Siga as pistas, né? Carrego o que você conseguir Esse não é a primeira vez Hum... A gente precisa... Deixa eu ver No Leader Trade Como é que faz? Bom, esse aqui é meu time? Esse aqui é meu time Então vambora O Daryl está aí pra me ajudar Esse é o meu time Estou com o Ken O Joel E a Anne Né? São sobreviventes genéricos E aqui começa o nosso bagulho, né? Eu nunca pensei que voltaremos pra esse lugar Vamos matar alguns zumbis Alguns caminhantes Hum... Que estão matando pessoas Vamos focar em lotear essas caixas na frente Então beleza Então a gente precisa matar esses zumbis Que estão aqui E chegar naquela área verde Acho que vocês estão vendo aí Os zumbis tem 1, 2, 3, 4 E eu preciso chegar naquelas caixas lá da frente É o seguinte Eu não consigo me movimentar até esse cara aqui Eu consigo Acho que eu não consigo, não Deixa eu ver E você? Chega nesse? Não Então foi o seguinte Eu vou finalizar o meu turno E eu vou deixar os walkers andarem na minha direção Certo? Porque agora eu oficialmente consigo chegar nele aqui E finalizar ele, ó Vambora então Facada na cabeça Esse brother vem pra cá e finaliza isso aqui Vambora E agora a gente vai... Você chega até aqui Você chega... Não, você não chega não, né? Bom, vamos dar mais uma finalizada de turno Pra eu não aproximar ninguém à toa, né? Ih, os zumbis não se aproximaram não Vamos andando por aqui então Eita porra, peraí Tô indo passinhos por passinhos, mano Opa, beleza Trigueirei aquele ali Trigueirei esse aqui Vambora Será que eles chegam? Eu tô de Overwatch Beleza, beleza Eu tava de Overwatch Overwatch, pelo jeito Funciona que nem no... Naquele joguinho muito bom lá aqui, mano Chegou um dos sobreviventes Não é uma caixa Chegou o outro Chegou o outro Overwatch é aquele modo que você... Ah, eu preciso trocar a câmera de lado, né, pessoal? Desculpa Vamos trocar a câmera de lado aqui Eu acho que esse lado aqui Talvez seja mais paradão Olha, inclusive Eu preciso aumentar essa tela do jogo, né, queridos? Olha só Vários vacilos Ih, mas não dá Ah, caraca, velho Desculpa, pessoal A tela tá comida mesmo? Eita Bugotou Eita, porra Por que que a tela... Ah, não, não tá comida não Ah, eu que burro, velho Eu falei, caralho A tela tá comida? Não tá, não Beleza, vambora Agora tá certinho Desculpa aí, pessoal Não sei porque tá mal configurada essa bagaça, não Ah, então quando seus survivors matam zumbis Você ganha experiência Eu ganhei 300 de supplies, né? E, ó, lembrando Se você quer mais vídeo desse jogo Deixa o seu joinha Que a gente traz todo dia conteúdo aí E eu recomendo você baixar, né? Bom, achei algumas caixas Vamos abri-las Posso abrir três Então abriu uma ali Que significa 170 XP Abriu outra caixa aqui Que significa 190 XP E abriu a terceira caixa Fez barulhinho Que significa 200 suprimentos Beleza Então, ok, né? Por enquanto, nenhum segredo Nada muito complicado no jogo O Overwatch eu tava tentando lembrar Como é que é o nome daquele joguinho, mano? Porque é muito bom aquele jogo Que foi onde eu entendi esse negócio de Overwatch Você praticamente fica na ativa, né? Se o cara tenta atacar Você revida E foi o que aconteceu Bom, eu ganhei pontos suficientes Pra treinar um sobrevivente novo Então a gente precisa de mais espaço E pode dar upgrade no conselho Se eu clicar aqui Aqui é o conselho Eu posso dar um level up no conselho Custa alguns recursos e um tempo Eu posso acelerar Porque a primeira vez aqui vai ser de graça A gente ganhou mais terreno Muito bom Tá E agora eu posso construir Um campo de treinamento por aqui Vai ficar aqui perto das barracas Beleza Gostei desse lugar Finalizou ali Comece treinando um sobrevivente Cliquei Cliquei aqui Eu posso treinar o Joel O Ken ou a Ann Eu vou treinar o Joel Inclusive a gente pode até melhorar O equipamento deles Cara, que maneiro Treinei Então vamos lá Treina por 20 segundos Eu posso acelerar aqui O treino tá completo Beleza Mais 8 damage E mais 9 de health Certo? Aí clica aqui pra fechar Beleza Boa O Dary me deu uma ajudinha Pode me enviar notificações Então beleza Então a gente tem que continuar treinando pessoas O Dary está aqui Porque a gente tem mais uma missão pra fazer Que é o Road to Terminals A minha quest por enquanto é Complete uma missão Sem matar zumbis É isso? Without walkers dying Fazer mais missões de scavenge Beleza Então todo dia eu acho que a gente tem essas missõezinhas Pode ser aí um padrão de conteúdo pra trazer pra vocês Vamos cuidar dos nossos sobreviventes aqui Eu vou tentar subir o nível de todos eles Beleza Eu posso acelerar isso aqui? Não Agora eu tenho que começar a pagar pra subir Ok E aquilo ali é o cash do joguinho Então vamos pegar level Enquanto eles vão melhorando ali A gente vai Special Offer Que que é isso? Não Começou Começou a me vender coisa Nossa o joguinho é até um saco Deixa eu ver Achievements Ah aqui ó Connect to Game Center Já ganhei uma recompensa Beleza Isso ajuda Isso ajuda Então vamos embora O treino está completo A gente conseguiu treinar esse cara aqui Enquanto isso a gente vai aprendendo A mexer aqui na bagaça Certo? E agora vamos ali no Training Grounds E vamos treinar também a Anne Porque eu quero todos eles boladões Pera eu não entendi Eu preciso pagar pra subir ela Ah tá 180 XP Ok Eu queima XP upando os caras Saiu aqui uns suplementos Quanto tempo ele produz? Não dá pra subir isso aqui de nível? Eu posso dar upgrade Aí tá uma coisinha que vale a pena usar o gold Eu vou usar o goldzinho Pra subir isso aqui O máximo de nível que eu conseguir Eu consegui Então esse aqui eu consegui Eu consegui aumentar o conselho Tudo isso aqui são coisas Que a gente pode melhorar Pelo jeito Na nossa bagaça Inclusive Ó A gente pode achar survivors E a gente pode melhorar No workshop Eu vou pagar Esse horinho aqui Porque é tudo que eu tenho Pra gente dar aquele boost No começo Certo? Ó Rádio autente A gente pode construir aqui Quanto custa isso aqui Antes eu construir assim Tá Agora eu não tenho muito recurso Então vou fazer o seguinte Vamos lá fazer mais uma missão Deixa eu falar com o Daryl E a gente tá tentando voltar pro Terminus Bom Todo mundo aí tá certo A gente precisa queimar uma gasolininha Caraca Gasolina também Pra jogar Você tem que pagar a gasolina Será que uma hora a gasolina acaba E o jogo vai me limitar o jogo? Eu espero que não né Bom Então eu tenho alguns objetos aí Pra pegar All interactive Todos os objetos interativos brilham Swipe No survival Pra achar Ok Vamos fazer o seguinte Deixa eu Eu consigo finalizar esse cara aqui Certo? Com o Joel E o Ken consegue finalizar esse cara aqui O problema é esse cara aqui Ah não Eu consigo finalizar todos pelo jeito Começado mais longe Nenhum dos zumbis estava em Overwatch Beleza Acho que os zumbis não tem Overwatch O Ken vem por aqui E o Joel vem por aqui Beleza Todos sinalizados Certo? Aí você pode vir pra cá Você pode vir pra cá E você pode vir pra cá Que eles vão Abrir as caixas Pegamos algumas rações militares Beleza Peguei bastante item Vamos embora Acho que é isso mesmo né Partiu Finalizamos os zumbis Vitória Desbloqueamos algumas caixinhas A cada 8 minutos a gente libera uma gasolina Que é o que libera a gente jogar mais Gamos do gente Esse SP foi interessante 160 de suprimentos E um celular Que a gente ainda não sabe A gente pode isso pra trazer mais sobreviventes ao campo Beleza Então ele até falou Vamos voltar então pro negócio E vamos tentar Descolar mais um sobrevivente pra gente Então a gente clica em Camp A gente clica aonde No Radio Phone Que é aqui Tá Cliquei A gente pode ganhar um Survivor Olha aí rapaz Olha aí rapaz Choose from two Eu só preciso construir um negocinho ali Então vamos embora Vamos ver Eu tenho que clicar nisso aqui Ganhar a Silvia Beleza Eu quero ela Tem mais sobreviventes no portão Vamos tentar Beleza Então vamos aceitar a Silvia Isso é bacana A gente tem que também gerir os sobreviventes Isso é interessante Mas acabou o meu telefone Vamos voltar pra estrada Vambora Darryl Porque aqui o bagulho ainda está louco Deixa eu só ver o que temos no shopping Acho que por enquanto Talvez Olha Isso aqui pode produzir experiência Mas eu acho que o mais interessante Vai ser realmente construir Essa Radio Tent aqui Que aí eu vi que Se eu liberar os radinhos ali Eu vou ter algumas vantagens Construir alguns Conseguir algumas paradinhas Ok Sobreviventes agora tem a Silvia Olha a Silvia mano A Silvia é bolada brother Ela tem instância defensiva e esquiva Interessante Interessante E ela tem um traje Isso aqui Inclusive se eu clicar aqui Eu tenho aqui também Armas E por trajado Beleza Por enquanto como está easy Eu acho que só vamos lá com o Darryl Vamos fazer mais uma missãozinha Por enquanto está easy Level 1 Survivors Recomended Beleza Eu posso ter o deswipe Tap to replace Beleza mano Ah tá Ele quer que coloque a Silvia Puta Mas na real Tá Eu preciso dela Para essa missão Que eu preciso de um Breezer E a Silvia é porradeira Pelo jeito Ela aguenta um hit Do zumbi Se qualquer coisa Eu chamo ela para tancar E mato o resto Tá Tem um loot Atrás do zumbizão Putz tá Eu dei stun Mas não finalizei Tá E ela liberou visão Para outro pico Então eu consigo fazer isso aqui Em uma rodada Isso aqui eu também consigo fazer Em uma rodada A gente finalizou Todos os zumbis Certo A Silvia vai vir aqui Para a gente ver o que tem ali Esse brother vai vir aqui Para ver o que tem aqui Alguém escreveu No Sanctuary Na placa É bom que a gente também tem Alguns complementos da história Da série Para quem gosta Isso aqui é um prato cheio Tá Então a gente teve aí Os caras Eita Mas peraí O zumbi aqui gente Caraca que isso Olha esse cara aqui Beleza Rapaz Esse aqui Eu não esperava não Beleza então Mais uma caixa aberta O Joe vem para cá E a Silvia Começa a se locomover Em direção a saída Vambora Três caixas liberadas Aqui para os nossos sobreviventes Finalizamos mais essa missão Ganhamos mais alguns itens Olha tem um item douradinho ali Vamos ver se essa aqui é uma Porque o jogo me fez de tudo Para abrir essa aqui Abrir aleatoriamente agora Olha dois celulares Mano Isso foi bom Ah olha eu posso Ah tá O meu item dourado está por aí Então eu posso clicar aqui E comprar mais unlocks Mas tudo um jogo Quer arrancar dinheiro da gente Mano Caraca Então abra mais três Vamos abrir essa Vamos abrir essa E vamos abrir essa Achei o item dourado ali Que foi uma arma especial Um cano enferrujado Com dano dezoito Beleza Então ok né Vamos aí como o jogo Vai fazer a gente Gastar os nossos recursos Para depois tacar a mão Na nossa grana Olha tem vários eventos Mano Que legal velho Dunderdog Rufus vs Daryl Daryl matou 121 mil E Rufus matou mais 128 Puta que legal Tá Então a gente tem várias paradinhas Para brincar Maneiro Maneiro O jogo é bom Eu gostei Eu gostei Agora vai de vocês Vocês gostaram Vocês querem mais Deixem o tapa no joinha Que eu trago mais conteúdo Do Walking Dead Se vocês verem em algum lugar Para minha câmera Ficar melhor também Me avisem E o jogo é para celular Então como eu falei Vocês podem aproveitar e baixar E se vocês gostarem Se vocês tacarem o dedo no like Vai ter mais Beleza Então todo dia de manhã Eu creio que vai ter aí Um mobilezinho Todo dia à tarde Vem Rainbow Six Como vocês sabem E à noite eu estou pensando ainda Mas creio que vai ser Uma variedade entre uno Entre vídeos editados pelo Igor Vai ser uma pegadinha Mais assim Beleza mano Então é isso aí Muito obrigado por terem assistido Esse vídeo até aqui Beijinho Nossos bons dias Até a próxima E valeu